Presidente Rodrigo, sobre a PEC dos terrenos de Marinha, eu queria parabenizar o esforço da comissão, viu, presidente? Deputado Aminho, deputado Alceu Moreira, e dizer que eu fui prefeito de Belém, realmente, é inadmissível que um técnico da SPU assuma autoridade municipal, num município como o de Belém, em que tem 50% da sua área territorial tida como terras de marinha, você fica submetido a dois poderes, e a União que não consegue exercer o seu poder de polícia, quando uma margem de reocupado, desmatamento é feito, uma terra da União não tem como garantir o controle de processos que são ilegais muitas vezes, porque a Polícia Federal não dá conta. Então, os municípios podem ter os problemas para exercer a gestão do território, mas é quem está mais preparado a cobrança de IPTU, ao mesmo tempo que se cobra a taxa de ocupação, a expedição de um título de posse, e vem a União diz que não tem validade. Esses conflitos ficam resolvidos se a União fica autorizada a doar individualmente. doar individualmente quando houver caráter de habitação social, ceder aos estados e municípios, mas ao mesmo tempo vender, alienar onerosamente para empresas que eventualmente ocupem as áreas de marinha. Obrigado, aleluia. Parabéns.